Deixa eu te falar uma coisa, olha pra sua mão, seus cinco dedos aí, cinco dedos, olha bem pra sua mão, cinco dedinho que tem aí, eu quero te ensinar cinco prioridades na sua vida, cinco prioridades tá na palma da sua mão, toda vez você vai lembrar disso aqui agora, tenha cinco prioridades na sua vida, primeiro, Deus, Deus deve ser sua prioridade, eu não tô dizendo você ser religioso, não tô falando disso não, mas eu tô falando de prioridade, Deus, você ter tempo com o Senhor, medita no Senhor, sabe, tira tempo com o Senhor, lê a Bíblia, quando eu tô dizendo pra você ser religioso, você imagina você tá lá, você vai tirar seu tempo com Deus, aí o teu filho chega lá, papai, papai, menino, não me perturba, que eu tô tirando tempo com Deus agora, eu não posso, não é disso que eu tô falando, não é disso que eu tô falando, amém, eu tô falando de você ter tempo com o Senhor, sabe, você tratar bem seu filho, sua esposa, mas você ter tempo de qualidade com o Senhor, dê o seu primeiro lugar, amém, sua prioridade, segundo, sua família, a sua família deve ser segundo na escala de prioridade, você já tirou a mão da sua frente? decora, levanta lá, vai lá, primeiro, quem é? Deus, segundo, sua família, segundo deve ser sua família, o terceiro e o quarto, tem momentos que eles se invertem, tem momento que o quarto vai pra terceiro, tem momento que o terceiro vai pro quarto, o que é? Trabalho e conhecimento, por quê? Porque tem momento que se você sabe que você precisa estudar, você precisa conhecer, pra você ter um bom trabalho, amém? E tem momento que você precisa trabalhar, que senão você não ganha dinheiro pra você invertir em conhecimento, amém? Você concorda comigo? Então, o quarto, o terceiro e o quarto, é conhecimento e trabalho, ou estudo e trabalho. E o quinto, qual é, pastor? Ministério. Ministério da igreja. A tua célula, é, 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 o ministério de louvor, o ministério da atmosfera, pastor, eu não acredito nisso, pastor. É, é o quinto. Ele deve ser, nessa categoria de prioridade aqui, isso não quer dizer que você vai fazer relaxado, não. Isso não quer dizer que você vai, vai, vai botar a obra do Senhor lá pra esse canteio, não. Mas a tua célula nunca deve atrapalhar o teu compromisso com a tua família. a tua célula, o teu ministério, o ministério de louvor nunca pode atrapalhar aquilo na tua casa, mas ao mesmo tempo você sabe que você, quando Deus te fala alguma coisa, você tem que fazer. Então, primeiro, Deus, segundo, família, terceiro e quarto, conhecimento e trabalho e quinto, ministério. Você nunca deve colocar o ministério na frente da sua família.